Os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que fixa regras para as transferências especiais voluntárias do Estado para os municípios. O objetivo dessa iniciativa é viabilizar os repasses de recursos de forma mais rápida e segura e permitir a conclusão de obras. O texto ainda estabelece regras sobre a prestação de contas desses recursos. Essa aprovação foi construída pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto